Decreto nº 2.479, de 8 de março de 1979. Aprova o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Capítulo 4º. O vencimento. Artigo 142 Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente à referência ou símbolo fixado em lei. Artigo 143 Perderá o vencimento e vantagens do cargo efetivo o funcionário que se afastar. Inciso I. Para prestar serviço à União, a outro Estado, a Município, a Sociedade de Economia Mista, a Empresa Pública, a Fundação instituída pelo Poder Público ou a Organização Internacional, salvo quando, a juízo do Governador, reconhecido o afastamento como de interesse do Estado. Inciso II. Em decorrência de prisão administrativa, salvo-se inocentado afinal. Inciso III. Para exercer cargo em comissão, ressalvado o direito de opção e o de acumulação legal. Inciso IV. Para estágio experimental. Parágrafo único. Os afastamentos de que tratam os incisos deste artigo não implicam suspensão de pagamento adicional por tempo de serviço, em cujo gozo se encontra o funcionário. Artigo 144. O funcionário perderá, ainda, o vencimento e vantagens do seu cargo. Inciso I. Enquanto durar o mandato eletivo, federal ou estadual. Inciso II. Enquanto durar o mandato executivo municipal, eletivo ou por nomeação, salvo o direito de opção previsto nos artigos 139 e 140. Inciso III. Quando estiver no efetivo exercício de seu mandato, se eleita o vereador, e se, havendo incompatibilidade de horários com o exercício de seu cargo, dele ficar afastado. Artigo 145. O funcionário deixará de receber. Inciso I. Um terço do vencimento e vantagens, durante o afastamento por motivo de suspensão preventiva ou recolhimento à prisão por ordem judicial não decorrente de condenação definitiva, ressalvado o direito à diferença se absolvido afinal, ou se o afastamento exceder o prazo de condenação definitiva. Inciso II. Dois terços do vencimento e vantagens, durante o cumprimento, sem perda do cargo, de pena privativa de liberdade. Inciso III. Vencimento e vantagens do dia em que não comparecer ao serviço, salvo o disposto no inciso XIX, do artigo 79. Inciso IV. Vencimento e vantagens do dia, se comparecer ao serviço após os 60 minutos seguintes à hora inicial do expediente, ou se sem autorização, por mais de 60 minutos. Inciso V. Um terço do vencimento e vantagens do dia, se comparecer ao serviço dentro dos 60 minutos seguintes à hora inicial do expediente ou retirar-se sem autorização, dentro dos 60 minutos finais, ou, ainda, ausentar-se sem autorização por período inferior a 60 minutos. § 1º. No caso de faltas sucessivas serão computados, para efeito de descontos, os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos intercalados. § 2º. Na hipótese do inciso V, os descontos acumuláveis havidos em um mesmo mês não serão convertidos em faltas para efeito de contagens de tempo de serviço. Artigo 146 Nenhum funcionário poderá perceber menos do que o salário mínimo vigente na capital do Estado. Artigo 147 O vencimento, o provento, ou qualquer vantagem pecuniária não sofrerá descontos além dos previstos em lei, nem será objeto de penhora, salvo quando se tratar de. Inciso 1º. Prestação de alimentos determinada judicialmente. Inciso 2º. Dívida para com a fazenda pública. Artigo 148 As reposições e indenizações devidas à fazenda estadual serão descontadas, em parcelas mensais consecutivas, não excedentes da décima parte do vencimento ou provento, exceto na ocorrência de má-fé, hipótese em que não se admitirá parcelamento. Parágrafo 1º. Será dispensada a reposição nos casos em que a percepção indevida tiver decorrido de entendimento expressamente aprovado pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil ou pela Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo 2º. Quando o funcionário for exonerado, demitido ou vier a falecer, a quantia devida será inscrita como dívida ativa e cobrada judicialmente. Capítulo 5º. Das vantagens. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 149. Além do vencimento, poderá o funcionário perceber as seguintes vantagens pecuniárias. Inciso 1º. Adicional por tempo de serviço. Inciso 2º. Gratificações. Inciso 3º. Ajuda de custo e transporte ao funcionário mandado servir em nova sede. Inciso 4º. Diárias. Aquele que, em objeto de serviço, se deslocar eventualmente da sede. Seção 2ª. Do Adicional por Tempo de Serviço. Artigo 150. O Adicional por Tempo de Serviço será objeto de disciplina própria a ser baixada, observado o disposto no artigo 19 do Decreto-Lei nº 408, de 2 de fevereiro de 1979, e no § 6º do Artigo 7º do Decreto-Lei nº 415, de 20 de fevereiro de 1979.